Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do oito, aqui é o Vitão, e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, saiu o NH30 séries, né? O NH séries, muito top, esse tratorzinho da farm centro-sul galera. Muito choi, tá chovendo, ó, peraí. Aí ó, muito top, cheio de detalhes galera, ó. Primeiramente é o cara que muda a marcha no meio ali, ó. Olha isso que top, ó. Muito top o tratorzão deles, hein? Parabéns a galera da farm centro-sul aí. Muito show mesmo galera, não esqueça de avaliar com cinco estrelas o tratorzinho, que tá muito top aí, parabéns mesmo. Bandeirinha, os pneuzão BR, né? Olha aí galera, que top esse trator. Vou mostrar ele na loja pra vocês. Tá em tratores pequenos, tá? Vem aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 30 séries 2020, tá? 110 de potência, ele no 7630, né? 170 litros no tranque, anda 40 km por hora, 7,5 kg, né? Bagual demais. Aí tem os pesos de roda, 100 kg, 200 kg, 300, 400, 500, 600, até 600 kg aqui, ó. Aí tem a marca das rodas, essa é a Lizard, tá? Ó, Lizard é os pneus on my BR que eu acho. Ó, pneus largos, pneus largos 2, arrozeiro, arrozeiro largo, arrozeiro duplo, arrozeiro auxiliar, pé de pato, gaiola, roda cunha e padrão. Aí vamos pra treleborg, né? Ó, a treleborgzinha são essas. Ó, pneu de veneno, né? Aí tem a Michelin, ó. Tem a Continental. Tem a Mitas. A Mitas só tem largo. A BKT só tem largo. Verde Stain tem esses, ó. E a Nokia, ó. Pneu pra pista, né? Aí tem para-lama, configuração das rodas. Ah, tá, aqui é a Lizard, né? Aí tem para-lama dianteiro, ó. Sim ou não. Escapamento, ó. Esse é o originalzinho, tem o padrão. Cromo só, ponteira. Cano longo. Cano curto e padrão, ó. Antenas. Padrão, padrão 2. E não. Bandeira. Uruguai, Suriname, Peru, Paraguai, Guiana, Equador, Colômbia, Chile, Bolívia, Argentina, Brasil e não. E extintor de incêndio ali do lado, ó. Giroflex nas capotas, tá? Quem gosta, luzes de trabalho. Ó, duplo. Na frente e atrás, ali, ó. Dianteiro só na frente. Traseira só atrás e não. Pesos dianteiros, peso frontal de 280kg, 210kg, 140kg, 70kg e não. Comprador de pá carregadeiro da Hauer. Da Kik e não. Aí configuração do motor 7630kg. E 8030kg, 122kg. O 7630, 110kg, tá? Pra você pintar o peso de preto também, se você quiser. Cor da roda também. Igual eu fiz ali. E a chapinha aqui da placa. Muito top, galera. Não esqueça de avaliar. Com os 5 estrelas, o mod da galera da Farm Central Sul. Muito show mesmo. Parabéns a eles aí. Que tá insano o mod, viu? Parabéns mesmo. Pra todas as plataformas liberadas aí, tá? Bom jogo a todos. É nóis. Valeu. E falou, galera.